Olá, seja muito bem-vindo na Olinda TV. Neste vídeo eu vou mostrar muitas comprinhas que fiz lá na 25 de março. Comprei com muita novidade baratinha e vou mostrar tudo pra vocês. Antes da gente começar, já quero falar pra você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like e ativar as notificações. Assim você sempre vai saber quando eu postar vídeo novo. Tenho muitas sacolas, espero que esteja tudo com as notas ou com os preços aqui, gente, porque eu não vou lembrar, tá? Vou começar com essa sacolana branca aqui, que é da Vip Makeup. A Vip fica na rua Carlos de Souza Nazaré. Eu vou deixar o endereço pra vocês de todas as lojas aqui no box de informações e vamos lá. Comprei uma água micelar da Ruby Rose. Essa daqui custou R$11,20 e ela é do tamanho maior, de 200ml. Eu gosto muito, ela deixa uma sensação super refrescante na pele e limpa bem profundamente. Comprei dois pares de cílios postiços, desses aqui de coraçãozinho. Eles custaram R$1,20 cada um, gente, e vem com a colinha. Comprei um kit de esponjinhas gota. Ele vem com oito esponjinhas e custou R$2,80. Muito baratinho. E olha só que bonitinhas. São oito esponjinhas por R$2,80. É tipo muito barato. Comprei também dois pacotes do lenço demaquilante da Ruby Rose, que custaram... Estão sem preço, vamos ver aqui na notinha. Eles custaram R$6,00 cada um, mas eu gosto bastante desses lenços, então valeu bem a pena. Comprei esse kit de pincéis da Real Love. Ele vem com R$5,00 e custou R$7,00. Achei o cabo deles a coisa mais fofa. Da Real Love também eu comprei esse outro pincel, que custou R$4,00. Ele tem esse cabinho branco, ele é de uma outra linha, e ele é um pincel pra sombra. Da 3 eu comprei um pigmento, que custou R$11,20. Ele é na cor Carmine, mas ele é muito lindo. Ele é um rosê com algumas partículas douradas. Vai ficar muito lindo na make. Olha isso. E por último, mais ou menos importante da Vip, comprei um pó bronzeador. Esse pó é da Bella Femme, ele custou R$3,30. Eu acho a cor dos bronzeadores da Bella Femme a coisa mais linda. Olha só. Então, esse aqui. E pelas minhas comprinhas eu ganhei um brinde, que é esse batom aqui da Vivay. Ele é da linha Batom Matte All Day, na cor 405. Ele é um vermelho alardeado, é um laranja, uma cor bem forte. Eu fui na inauguração da loja Sisters, que também é na rua Carlos de Souza Nazaré. E eu acho que eu enlouqueci um pouco. Acho que eu dei uma surtada e comprei, tipo, muitos batons por R$1,60. É da Skyway. Tem várias cores. Tem roxo, tem muito escuro, tem vermelho, tem rosa, tem laranja. Eu já comprei, tipo, um de cada. Porque não é todo dia que a gente acha batom por R$1,60, né? Então, acho que eu aproveitei. Muito bem aproveitado esse preço. E aproveitei pra comprar também dois iluminadores líquidos da Ruby Rose. Esses daqui são lançamento. Eu nem tinha visto. Vi lá na loja a primeira vez. E a marca lançou cinco cores. E eles saíram por R$5,50 cada. Eu peguei a cor 2 e a cor 3. A cor 2 tem um fundo rosado. E a cor 3 é dourada. Olha o aplicador. E eles têm um cheiro de perfume muito bom. E tô muito curiosa pra saber tudo. Experimentar e ver como é que isso aqui funciona. Se dá certo, se não dá. Pra poder contar pra vocês. E olha a cor. O 2 é o rosado e o 3 é o dourado. Lá na Mauro Bijuterias eu aproveitei pra comprar algumas coisinhas também. Eu comprei também essas duas sombras líquidas da Tango. Elas têm glitter. E fica muito lindo. Eu já experimentei num vídeo com vocês que tá lá na IGTV. Vou deixar aqui embaixo pra vocês irem lá assistir. Comprei uma dourada e uma cobre. E cada uma delas custou R$7,20. Lá na Mauro eu aproveitei pra comprar também as sombras, os pigmentos unicórnios da Cat Make. Eu paguei R$12,40 cada um. E eu comprei o Raios de Sol, que é o dourado. E o Força, que é o rosa. Achei as cores lindas e eu nunca tinha usado. Então aproveitei que eu encontrei lá as cores que eu queria pra já comprar. E, gente, eles brilham demais. Gostei muito da cor. Em breve teremos muitas makes aqui no canal. Na Mauro eu aproveitei pra comprar mais uma base líquida da Miss Larry. Tem resenha dela aqui no canal. Eu acabei pegando a cor 2. Ela saiu por R$8,40. Porque só tinha essa cor, não tinha a cor 1. E aí, como eu tenho aquele produtinho da Dalla de acertar a cor, eu vou usar ele com essa base. Caso eu precise clarear ou escurecer ela. E tem resenha deles aqui também. Vou deixar tudo aqui no box de informação. E fui também na Souza Biju. Lá eu comprei elástico de cabelo. Esses elásticos nunca são demais e eu paguei muito barato. Foi R$1,00 com 4. Comprei duas paletinhas lançamento da Ruby Rose. A Rose Teak e a Your Perfect Mix. Que são essas duas aqui. A Ruby Rose lançou um monte de paleta nova. De contorno, iluminador, em pó, em creme. De todos os jeitos que vocês possam imaginar. E eu aproveitei pra comprar essas duas. Essa aqui custou R$6,60. E essa daqui R$6,40. E lá na Souza também eu comprei um pacotinho desses saquinhos de organza. Ele custou R$3,00. Não sei quantos vem. R$10,00. R$3,00 com R$10,00. E eu gosto pra guardar brinco, guardar pulseira, colar. Assim eu guardo cada um num saquinho. E eles não ficam embolando. E não se perdem. Me conta aqui nos comentários qual produto vocês querem que eu faça a resenha primeiro. Se vocês já usaram algum deles e o que vocês acharam. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativar as notificações. E me seguir em todas as redes sociais. Um beijo e até mais.